Boa tarde meus amiguinhos lagartixas e meus amiguinhos jacarés, hoje tá chovendo Hoje tá chovendo, não deu pra fazer a corrida na rua, então fiz o meu treininho de hoje O diário 44, acho que é 44 Foram um de aquecimento, três tiros de mil, um pace abaixo de 5, 12 km por ar mais ou menos E um de volta calmo, beleza? Tchau pra vocês, fiquem bem, que agora eu continuo na musculação Abraço!